Já que estamos falando da Volvo, a montadora anunciou a pré-venda do XC40 Hashtag Pure Electric, o primeiro modelo 100% elétrico vendido no Brasil. A Volvo Car Brasil abriu oficialmente a pré-venda do XC40 Hashtag Pure Electric, seu primeiro modelo 100% elétrico a ser vendido no Brasil. O carro tem garantia de 3 anos e virá com um pacote completo de manutenção e serviços, o XC40 Hashtag Pure Electric. Inaugura uma nova fase de comercialização de produtos da Volvo, pois além da garantia, o veículo vem com todos os serviços inclusos nesse período, além do Volvo On Cal, que além do serviço de concierge, é também um assistente em caso de acidentes. O XC40 Hashtag Pure Electric inaugura o novo Powertrain P8 100% elétrico e com potência 408 HP. Graças ao moderno conjunto de baterias, o modelo é capaz de rodar cerca de 418 quilômetros. O veículo também terá um inédito sistema multimídia Google Boot-in, que integra diversos recursos Google numa tela de 9 polegadas, um bagageiro dianteiro e um cluster central em LCD, que projeta velocidade, mapas com percurso, dentre outras informações de fácil visualização. O modelo também traz os principais recursos de tecnologia do Volvo Cars, com o Pilot Assist, mantém o carro no centro da faixa e direciona veículos nas curvas. Traz também o City Safety, que destaca veículos, pedestres, ciclistas e animais grandes, Lane Keep Aid, que mantém o veículo dentro das faixas de rodagem, Cross Traffic Alert, que monitora os veículos na parte traseira, gliss para detecção de pontos cegos, dentre outros. Em 2020, a Volvo Car Brasil fechou o ano na segunda posição do segmento premium, com 17,6% de participação no mercado. A marca é líder entre os eletrificados plug-in, com mais de 3.200 unidades comercializadas no ano, o que representa 63% das vendas no país. A Volvo segue ocupando o primeiro lugar entre os SUVs premium no país, e segundo a autoinforme, o XC60 é o veículo híbrido brasileiro, que menos desvaloriza em um ano, dentre todos os modelos comercializados no Brasil. e segundo a lama do no Brasil, Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma